Porque é que nós que estamos aqui hoje, não é qualquer categoria que faz. Educa! 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 Eu quero ver a valentia na sexta-feira, quando a nossa categoria lotar essa assembleia, lotar esse pátio, lotar esses espaços aqui. Amanhã, dia 13 de fevereiro, nós convocamos a nossa categoria para estar aqui na assembleia legislativa a partir das 9 horas da manhã. Às 14 horas também nós teremos a reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e nós estaremos aqui para trazer a nossa pauta, para dizer que o governo Zema não pode fazer política diferenciada. A educação merece, a educação tem direito, nós temos legislação aprovada e nós não vamos aceitar política diferenciada de salário. Nós temos o mesmo direito que os trabalhadores da segurança pública. E é bom registrar, nós não somos contra os trabalhadores da segurança pública, nós não elegemos como inimigos os trabalhadores da segurança pública. Nós só defendemos que a educação também precisa ser incluída na política salarial do governo Zema. Até amanhã, às 9 horas da manhã na assembleia legislativa e também às 14 horas. Nós estaremos aqui amanhã o dia inteiro. 9 horas nós temos atividade e às 14 horas também. Então é importante que quem é de Belo Horizonte, da região metropolitana e está em greve, venha amanhã para a assembleia legislativa. E aí eu falo para vocês, é brincadeira, viu? Cheguei gente que não tem noção, nem no perigo, nem no perigo. Por isso que eu estou vendo vocês. Vamos lá. Agora nós sabemos.